Bom dia, bom dia aí pessoal Hoje aí é quinta-feira aí, ó Tô aqui de frente a Celão Mital aí Aí tem uns caminhões aí pra carregar, tá pouco hoje, né? Tem pouco caminhão E aí depois eu vou fazer o vídeo do caminhão do Flavinha aí que me pediram ali, ó O 124 do Flavinha, acho que o 124 do Flavinha, acho que ele é até 330, se eu não me engano Aí pessoal, tô aqui hoje aqui, né? Perdi, na verdade eu enrolei aí, perdi uma carga Vamos ver se eu consigo arrumar outra aí Que eu tive que ir no hospital, né? Levar uma pessoa no médico Então tá aí, esse carro aqui é do Neto Né? O Neto da TDM E tá aí, ó O C3 aí, tem um 1620 aí pra carregar E a gente vai mexendo aí Eu vou tentar mostrar a TDM Mas assim, já me lembrando assim, eu não tenho muita intimidade, né? Tô na segunda carga com ele Então a gente fica meio receoso, assim, de fazer um vídeo Então tá aí, ó Aqui é onde o pessoal deixar as motos Né? Tá aí a balança aí, né? Mas, é, não tem caminhão aqui fora Mas tem bastante aí dentro aí Que vocês podem notar aí Ei Flavinha Beleza? Tudo bom? Só de boa, meu amigo? Tranquilão? Tranquilão? Beleza Vamos aí, né? Bom demais É, esse aí Vamos tentar aí, ó Esse aí que é o proprietário lá do 124 lá Depois eu vou fazer o vídeo lá Pra o pessoal pedir pra fazer um vídeo lá do teu caminhão Teu caminhão é 330, né Flavinha? É 320 320, aí já tá vendo? 124, 300 Esse aqui é o Jeffão É, 114 114 Pois é Mesmo quanto de 113 É, uma raridade, né? Aí depois nós vamos fazer o pessoal pedir pra fazer um vídeo aí Daquele caminhão nós vamos lá